Agora, boa noite a todos vocês, nossos queridos sócios, clientes, convidados aqui na nossa sala, BLC, estamos aqui essa noite de terça-feira, pré-feriado, né, gente? Pré-feriado de carnaval, a data marcante para o Brasil, porque depois do carnaval o Brasil começa. Brincadeira, nós já começamos faz tempo, né, gente? Estamos aí de dezembro a dezembro. Falam de janeiro a janeiro, nós estamos de dezembro a dezembro. E, né, começando hoje a nossa live, né, aí no ritmo de folia, né, brincadeira. Então, gente, brincadeiras à parte, né, só para dar mais tempo aí de o pessoal estar chegando aí na nossa sala, né? Também vou colocar aqui a nossa querida Liz para ajudar aqui também na co-anfitriagem. Aqui, pronto. A Liz está também agora me ajudando, uma co-anfitriada. Obrigada, desde já a Liz. Então, gente, eu estava pensando, né, está ali o Eli Gerson falando que ele é da Paraíba, legal. Muito bem-vindo. Então, gente, conversando, né, como a gente sempre gosta de conversar algo da nossa vida, né, eu gosto sempre de conversar algo da nossa vida, né, fazendo uma retrospectiva e colocando nos dias de hoje, né? Eu estava pensando hoje que há muito tempo atrás, quando o relógio foi criado, né, mais ou menos desse modelo aqui, né, que é o relógio que ele é o analógico, né, que tem aqui os ponteiros. Enfim, tem criança que hoje não sabe olhar hora nesse relógio. Por quê? Porque depois vieram os digitais, né, com a hora e hoje em dia, né, o relógio, ele é praticamente o seu computador, né? Ele é um auxiliar do seu celular, que antigamente era só para fazer ligação. Hoje o celular é a sua conta de banco, é o seu contato com os clientes, é a sua vida ali no celular, né? Os e-mails estão, os seus documentos digitais, está tudo ali no seu dispositivo eletrônico, o smartphone, que antigamente era só para você ligar. E hoje nós estamos numa era tecnológica que a gente está prestes ao nosso relógio ser a nossa conta bancária. A gente está prestes a isso acontecer, através de tanta tecnologia que está acontecendo. Então, há quatro anos atrás, eu conheci essa oportunidade de negócio que eu vou estar compartilhando com vocês hoje, que foi uma disrupção no decorrer de quatro anos que aconteceu na minha vida, na vida do meu esposo, né, e que vem acontecendo cada vez mais essa disrupção. O que é isso, aquela disrupção? Para quem é falar difícil, né, descomplicar a coisa? É porque essa palavra, ela marca muito a vida do ser humano, porque a disrupção é o que muda o comportamento do ser humano. Então, quando o smartphone foi criado pela Apple, foi uma disrupção, porque mudou o comportamento humano, porque passou a ser um dispositivo que é hoje, com toda a história, né, desse dispositivo aqui, ele mudou completamente o comportamento humano. E também a internet, né, a fase que ela passou, né, da web 1, a web 2, e agora a que vem aí, a web 3, né, que já está acontecendo, também uma disrupção, porque muda o comportamento humano. Eu me lembro quando eu era adolescente, que eu fui para a casa do meu irmão, e lá tinha aquela internet discada. E eu ficava, assim, a madrugada inteira tentando conectar e conectar, porque era o início da web 2 naquela época, que a gente se conectava com outras pessoas através do chat, né, daqueles chats lá do... Não sei se vocês chegaram a ver, o IG, o Terra, e a gente ficava encantado por aquilo, né? Então, foi uma disrupção também do comportamento humano perante a essa comunicação com o mundo através da internet, né, que ali a gente se comunicava com gente de todo o Brasil, de todo o mundo, né? Então, imagina, adolescente, né, com isso. Hoje, o adolescente fica tudo lá, imagina antigamente, que era uma coisa nova, né? E nós vamos falar hoje de um negócio que também faz parte de uma disrupção porque muda o comportamento do ser humano, do investidor, porque justamente falando, né, do relógio, que vai ser a nossa conta bancária controlada por aqui, é através de tecnologias que nós vamos falar sobre elas hoje. Então, vamos lá, vou compartilhar a tela com vocês. Agora eu vou colocar aqui para ver vocês. Vocês estão vendo a minha tela, ok? Obrigada, Jane, pela confirmação. Então, bem-vindo à era dos negócios digitais, né? Eu fiz toda essa introdução para falar para vocês que nós vamos falar sobre negócios digitais, que hoje, né, não é um assunto muito abordado, mas também nunca foi tão atual esse assunto de educação financeira, né? Que 95% das pessoas detém 5% Opa, esse aqui está errado. Na verdade, é o contrário esse número aqui. 5% das pessoas no mundo detém 95% do dinheiro do mundo. E, ali, 95% das pessoas que adquirem, enfim, né, foi invertida a ordem aí, gente. O negócio é que a menor parte de pessoas no mundo detém a maior parte de dinheiro no mundo. Por quê? Isso é por causa de uma coisa chamada conhecimento. Nós estamos na era do conhecimento, né? E eu estava me lembrando também que antes tinha biblioteca, o vídeo introdutório trata muito disso, né? Falando que antes era biblioteca, né? Que você ia lá, pegava o livro físico, fazia suas pesquisas. Hoje é a Wikipédia. Você vai lá no Google e pesquisa na Wikipédia e faz suas pesquisas todas lá. E, então, assim, a tecnologia, ela veio para ficar. E o conhecimento nunca teve tão fácil o conhecimento. Gente, nas ruas de alguma cidade tem aquelas bibliotecas gratuitas que você pega um livro, deixa outro lá. Então, nunca teve tão fácil o acesso ao conhecimento. E nunca as pessoas estiveram tão perdidas com tanto conhecimento e sem foco para se direcionar com o conhecimento. E essa parte aqui fala de algo muito importante para quem quer ter algo que nós temos para oferecer à nossa plataforma de negócios, né? Nossa holding tem para oferecer. Nós temos o que as pessoas precisam, que é o caminho e as ferramentas para você conquistar a independência financeira através do conhecimento, através da oportunidade e através de você também entender e se identificar com essa oportunidade de negócio para ter a sua independência financeira. Aqui nesse quadrante do lado esquerdo é um quadrante que eu resolvi simplificar ele. Ele já é simples, mas para simplificar mais ainda ele já foi falado por vários autores. Começou aí pelo Robert Kiyosaki, que é o Saiba, né? Grande autor aí. que ele diz que do lado esquerdo está ali quem trabalha para o sistema do patrão, onde você é autônomo. Para resumir a história, você não pode ficar doente, não pode ficar sem trabalhar, porque aqui é o que a gente chama de renda linear. Aqui se você trabalha, você ganha. Se você não trabalha, opa, não pode parar de trabalhar. Porque não ganha, porque não é a fonte de renda que tem do lado direito, que é a renda residual. A renda residual, você constrói ela sendo um dono de negócio, onde você faz o sistema trabalhar para você, o seu negócio trabalhar para você, aí muda de figura, você não é empregado, você é o patrão que tem lá os funcionários fazendo o seu sistema funcionar e tudo certinho, tudo redondinho. e aqui tem o investidor, que são vários sistemas trabalhando para você, ou seja, você pode investir em várias ações, em vários negócios e vários sistemas estão trabalhando para você. Então, com esse conhecimento aqui, já valeria a presença sua aqui essa noite para você saber o que precisa fazer para sair de um quadrante para outro, porque é possível, nós não somos uma árvore que tem que ficar fixa em um quadrante não, gente, a gente pode ir para o próximo quadrante, para o quadrante que vai nos trazer prosperidade e nós estamos falando isso para vocês porque também esse autor, ele não está me pagando royalty, gente, mas eu tenho que falar porque ele fala do assunto, em um dos livros dele, o Robert Kiyosaki, ele cita que tem uma das maneiras que ele cita que ele se fosse começar do zero hoje, ele começaria por essa ferramenta para mudar de quadrante seria o network marketing por quê? Porque você não precisa largar o seu trabalho atual, nenhuma atividade sua de trabalho atual, você tem oportunidade de ter um negócio próprio, de alavancar esforços, fazer trabalho em equipe e de no futuro você fazer até de uma renda principal, como eu e várias pessoas aqui na sala temos, e você ter mais tempo livre, você ter mais qualidade de vida, e nós temos aqui o exemplo de vários negócios no mundo, falando da Liga Nacional de Futebol, que está em 9 bilhões ao ano, para aqueles craques que são descobertos, temos também a indústria da música, que movimenta 16 bilhões ao ano, a cinematográfica, 80 bilhões ao ano, e está aqui essa indústria de network marketing, tem mais de 80 anos no mundo, que movimenta 70 bilhões por ano, então, está aí essa parte de negócio, de você já visualizando que tem como você mudar de quadrante, tem uma ferramenta indicada por um grande empresário, escritor, que fala sobre essa ferramenta aí. E falando da evolução do dinheiro, eu estava até vendo alguma coisa passando na TV hoje, que eu não parei para assistir TV, mas alguma coisa passando na TV que estavam lá trocando, trocando alimento por outro alimento, naquela época da troca, do câmbio, tipo, eu tenho vegetal, troco por um animal e tudo mais, né, então, existiu essa época aí dos nossos antepassados, depois veio ouro, né, que veio aí para fazer uma grande revolução aí no mercado e veio papel moeda, gente, olha, está vendo essa moeda aqui bonitinha? Eu estou colecionando, essa aqui é lira turca, tem uma história, eu achei ela no chão do restaurante, lá na Turquia, essa aqui é Qatar, lá do aeroporto de Qatar, gente, eu estou mostrando essas moedas para vocês, sabe por quê? Porque daqui algum tempo elas vão ser mera coleção, mera não, vai ser algo de muito valor, né, porque quem tiver moedas assim, né, fiduciária, de papel, vão poder negociar, né, suas coleções com grande valor, por quê? Porque hoje para nós é algo comum ainda, esses papel moedas, né, mas no futuro vai ser algo de muito valor porque não vai existir mais, a tendência não existiu mais. E depois vieram os cartões, né, os cartões de débito, de crédito, né, que muitas pessoas ainda usam, nós utilizamos ainda, mas nós aqui no Brasil já temos o Pix e por aí vai, né, nós já temos também as criptomoedas, né, que hoje cada vez mais vai aumentando a tecnologia e a forma de pagamento vai mudando, por isso que eu citei para vocês que o relógio daqui a pouco vai ser a sua conta bancária, porque por aqui você vai transacionar, fazer tudo quanto é tipo de pagamento em criptomoedas, é porque pelo celular nós já fazemos isso, pelo celular nós já fazemos pagamento com criptomoeda, existem vários e vários estabelecimentos no Brasil que já aceitam pagamento em criptomoeda, no mundo também existem muitos, muitos que já aceitam pagamento em criptomoeda e cada vez isso vai ser cada vez mais comum. A organização de trabalho, né, a gente estava falando agora em a pouco, né, sobre, um pouco sobre esse assunto, né, de como que é o quadrante, o outro quadrante, tem a ver com isso aqui, gente, porque hoje é o presidente da empresa, vem o dono, depois o presidente, os diretores, os gerentes, os empregados e qual a chance de um empregado ser o dono dessa empresa, né, então isso aqui a gente está vendo que é o formato aqui de uma pirâmide, né, que tem o, quem já estudou, a faculdade de administração sabe que tem, né, essa pirâmide que explica aí sobre cada cargo, enfim, é uma matéria de administração que explica sobre isso e hoje a organização descentralizada que é o que está começando a acontecer nas corporações cada vez mais, onde é a DAO, né, e tem aqui as pessoas, né, que todas têm direito a voto, que tem a economia criativa, né, onde você pode criar, você pode votar, você pode opinar, né, então é uma economia que cada vez mais o mercado, as empresas estão adotando, porque é o futuro, é o futuro que já está acontecendo agora no presente e daqui a pouco, né, assim como celular, smartphone, ninguém fica sem hoje, as corporações também vão continuar mudando, né, no formato de liderança, cada vez menos chefes, diretores e tudo mais, vai mudando esse formato aí. E as giguiós, né, que é a nossa holding, né, faz parte da nossa holding, aliás, porque nós somos uma holding, o que é holding? É um grupo de várias empresas ao redor do mundo e que nós vamos falar de uma dessas empresas hoje, que é a giguiós, que é uma plataforma descentralizada, negócios autônomos, né, com tecnologia como metaverso e tudo mais. E aqui nós temos a giguiós, que é uma plataforma que ela começou, né, com e-commerce de ouro, né, ouro bancarizado e hoje ela tem aí 14 anos, estou adiantando aqui para vocês que ela tem praticamente 14 anos e é uma plataforma online que te dá acesso a um ecossistema financeiro completo para que você construa a sua independência financeira e dê uma segurança para a sua família. E aqui você tem aí sob gestão de uma DAO com direito a voto e com a tecnologia blockchain. Esse é o nome da disrupção, é a blockchain que mudou completamente o comportamento humano depois que ela começou a existir. E nós temos essa tecnologia no nosso negócio, nós temos aqui esse círculo aqui, onde nós vamos falar de cada um deles no decorrer da apresentação, criptomoeda, a DCN, DAO, a nossa comunidade, NFT, produtos, enfim. E aqui nós temos a Global Success Management, que é também uma empresa do nosso grupo de empresas, da nossa holding, que fica localizada no Canadá e que ela faz a administração, a gestão de todo o grupo, de toda a holding e cuida da parte jurídica, aqui está todos os dados dela, para quem quiser olhar e pesquisar. E a trajetória, como eu falei para vocês, começou em 2010, 2010 como uma companhia que trabalha com e-commerce, e-commerce com nada mais, nada menos do que o ouro, gente, o ouro de investimento, quando eu falo de ouro, é aquele ouro bancarizado, para quem lembra do tio Patinhas, aquele ouro lá, ouro bancarizado, de investimento, que os bancos guardam, hoje os cofres que são especializados, mais nisso aqui, guardam essas barras de ouro físico, e ela começou e continuou com o varejo, que é só de uma a cem gramas, e isso possibilitou que pessoas comuns, como nós aqui, pudéssemos também proteger o nosso patrimônio através desse grande ativo, que é o ouro, e ela tem mais de 3 mil clientes, 3 milhões, eu falando aqui que nem os espanhóis, gente, mil milhões, não, é 3 milhões de clientes ao redor do mundo, nos 4 continentes do mundo, presença em mais de 150 países, aqui nós temos o nosso Dimitri, escronove, estou vendo na minha tela que está aparecendo a Liz, mas eu sei que tem mais pessoas na sala que apertaram a mão desses dois aqui, o nosso presidente, o Jorge Fusis, a Liz até ganhou um abraço apertado, né, Liz? Então, nós tivemos com eles no evento da empresa que ela trabalha muito com gamificação e quem participa desse game e no final cumpre a meta de estar entre os 50 que participou desse game ganha uma viagem paga pela empresa, né, e nós conhecemos eles lá. E aqui nós temos o nosso ecossistema financeiro. O nosso ecossistema financeiro é pra você de qualquer perfil. Ah, Jaqueline, eu sou uma pessoa assim, não gosto de arriscar, não gosto de arriscar nada, né, eu não sei nem porque que eu vivo, porque viver é arriscar. Então, brincadeira, tá? Então, respeito cada perfil, é só uma brincadeira. Então, assim, você do perfil de investir no ouro, né, você já tem o seu patrimônio, né, aí, então você vai proteger o seu patrimônio investindo ele em ouro, que não tem alto risco, né, mas só que uma novidade pra você, pra um investimento que ele não tem praticamente nada de risco, o crescimento dele também é bem pequenininho. Então, falando agora do outro perfil, pra você que tem um perfil aí moderado, né, ah, eu vou arriscar aí 70%, 50%, vai, então, você, é o perfil do moderado, né, que a gente indicaria pra vocês aí os títulos conversíveis em ações, né, também conhecido como Equities, ECN, que é a sigla, né, e que serão convertidas em ações. Os nossos títulos, eles tiveram duas emissões, mais uma em 2017 e outra, né, agora em 2000, meados de 2021 e teve crescimento gigante, né, e tem aí o valor de 18% ao ano fixo em mais títulos e mais a revalorização que da primeira emissão foi aí uma média de 3 mil por cento crescimento e a segunda emissão cerca aí de 1.400 por cento o crescimento que teve. Lembrando que nós estamos falando de ativos, né, e ativos uma novidade, né, pra quem não sabe, mas acredito que a maioria sabe, ativos a gente sabe que tem uma variação, é uma onda, né, então ativos eles têm uma curva lá de variação que o que vai determinar o valor é o mercado, né, tem que saber a hora certa de comprar, de vender e tudo mais, se você não quer arriscar de jeito nenhum, é na poupança, mas lá também não vai ter ganho nenhum praticamente lá, porque, enfim, temos também agora falando da revolução, né, da revolução que nós começamos a falar no início da live da era digital, onde nós temos aqui a NFT, né, o token não fugível, então, esse ativo aqui, ele é muito falado, né, eu não canso de dizer que há quatro anos atrás, ele foi a palavra mais buscada do dicionário inglês, que movimentou mais de 20 bilhões de dólares naquele ano de 2020, e que vem cada vez mais participando da disrupção que eu falei para vocês, porque a NFT, muitas pessoas enxergam a NFT lembrando daquela figura que é uma arte, também é a NFT, ela tem também essa representatividade, só que ela é muito mais do que isso, se você parar para ler a respeito, você vê que ela é muito mais do que isso, e nós temos as nossas coleções de NFT no nosso ecossistema financeiro, você que é mais do perfil arrojado, que quer arriscar, então, aqui, você pode ter altas valorizações e possibilidades de ganhos maiores, onde o risco também é maior. Temos também criptoativos do nosso sistema DeFi, vários criptoativos nós temos, nós temos a moeda de governança, duas moedas de governança fortíssimas, temos também a moeda que é a moeda do atrelado à inteligência artificial, e temos a nossa GicoCoin, que vai ser a moeda principal do nosso sistema para fazer compra e venda, ela tem esse papel, e, claro, que tem características importantes, como a escassez, a GicoCoin, por exemplo, foram feitas apenas 99 milhões de moedas, então, ela tem esse princípio de escassez, privacidade também, e tem um protocolo, um porquê existir, todo um protocolo dentro do nosso ecossistema aí, e temos também o metaverso, né, o metaverso que vai ser a disrupção total, total dessa internet aí em Web3, né, que vai mudar completamente, já vem mudando bastante o comportamento do ser humano e vai mudar completamente quando tiver funcionando aí redondinho os metaversos, quando tiver tudo integrado, enfim, né, e nós temos terrenos do metaverso aí, né, quem tem está cada vez mais valorizando esses terrenos e a empresa vai estar na última etapa dela aí lançando mais e mais oportunidades aí dentro desse metaverso. E as oportunidades empresariais, né, você tem duas oportunidades aqui que você pode iniciar, você pode abraçar as duas, né, ou uma de cada vez, enfim, né, de acordo com a possibilidade e escolha de cada pessoa. Tem o cliente comprador, né, o cliente comprador é aquela pessoa que ela entendeu que pode fazer o dinheiro trabalhar pra ela, né, ela pode fazer parte ali daquele quadrante, ela pode pular pro lado direito como uma investidora, um investidor, e aí ela coloca o dinheiro trabalhando pra ela dentro dos ativos aqui do nosso ecossistema, tá, e aqui o sócio comercial é você que também quer mudar de quadrante e você quer aí começar um novo modelo de negócios, aquele modelo do círculo ali, trabalhando em equipe, um ajudando o outro, trabalhando em equipe ali, você pode construir também uma renda residual dessa forma, lá no final nós vamos falar a respeito novamente, como sócio comercial você pode começar também a mudar o seu quadrante e você pode também escolher as duas opções, que é a que eu escolhi, a Liz escolheu, a Clora escolheu, a Dilma escolheu, que é o melhor dos mundos, né, você tá ali dentro do quadrante de direito total. E o cliente comprador, né, nós temos aqui, né, os nossos ativos dentro do ecossistema, as NFT, dentro do metaverso, os títulos, os títulos, você pode se tornar um dos proprietários, uma das proprietárias da empresa, ser um dos donos, acionista, então já te lança lá pro lado direito do quadrante. e aqui, você, como detentor de GRDAL, de DAL, também, você como proprietário de GRDAL, gente, isso tem um valor extraordinário, porque você também se torna um dos donos, e isso é uma coisa que a gente ficou sabendo recentemente, que é extraordinário, você como dono de uma dessas duas moedas, você se torna um dos donos dentro do metaverso. E o sócio comercial, né, algo que eu gosto muito, né, agora, início do ano, meu esposo e eu, a gente fez uma viagem, né, que, nossa, foi muito bom, a gente ficou 21 dias aí viajando, né, e o nosso negócio junto com a gente, a gente não parou de trabalhar, só diminuímos o ritmo, mas a gente, é o que a gente chama de nômade digital, né, a empresa te proporciona essa oportunidade, você está com o seu computador, e uma internet, você pode fazer a partir de qualquer lugar do mundo, a partir de qualquer lugar do mundo, então, o seu negócio sempre estará com você, o seu escritório sempre estará onde você estiver, seus ganhos dependem só de você, só não ter um patrão que está ali marcando o ponto, limitando o quanto que você vai ganhar, descontando um monte de coisa, trabalhando com gente que você não gosta, não tem nada disso, aqui você escolhe com as pessoas que você quer trabalhar, você, enfim, não tem patrão, né, e você escolhe trabalhar com as pessoas que você gosta, nós temos aqui os programas de pontos, ferramentas de marketing, aqui, gente, olha só, tem cinco formas de ganho, já que nem qual que é a melhor, todas, todas, por onde eu começo, aí, você vai conversar com a pessoa que te convidou, porque ela já está participando por vários treinamentos aqui conosco, que nós temos um sistema de capacitação e treinamento, e pela conversa que você vai ter com ela, você mesmo vai descobrir o que você quer, só passando rapidamente, eu não vou explicar detalhe de cada ferramenta, a pessoa que te convidou vai te explicar uma a uma, né, mas só falando rapidamente, eu comecei por essa, por essa aqui, até porque, além dessa, só tinha uma parte dessa quando eu comecei, então, eu comecei por essa ferramenta aqui, que é o programa Gold 7, uma assinatura anual, que em 15 dias, eu recuperei o que eu investi, e ainda tive lucro, e foi uma coisa assim, fantástica, porque aqui é a chance de você ir para o quadrante do lado direito como dona do seu negócio, como dona do seu negócio, e fazer um trabalho em equipe, e por fazer esse trabalho em equipe, a empresa vai te pagar um bônus em euro, e, gente, foi muito bom, em 15 dias foram 13 mil reais, e eu tinha investido dois e pouco, então, assim, foi fantástico o resultado, tem pessoas que levam um mês, dois, três, seis meses, um ano, isso depende do empenho e desempenho de cada um, e aqui é trabalho em equipe, como eu falei ali, lembra do círculo, é um ajudando o outro, e aí, depois, eu peguei parte desse dinheiro aqui, eu não tinha, tinha pegado emprestado, pedi para esperar mais um pouco, e investi aqui, porque eu entendi que aqui era uma outra ferramenta para gerar bônus, aqui, você investe para ser um dos donos da empresa, os ECMs, os títulos valor, então, aqui, você se torna um dos donos da empresa, e também, você fazendo um farm, você tem moedas, dá, você já começa a ser mais dona ainda, então, nesse programa aqui, além de você ser um investidor, quando você é um, uma pessoa que já está fazendo negócios, né, fazendo a divulgação, o marketing da empresa, a empresa, quando você investe, ela te dá a oportunidade de você indicar o investimento também, porque você comprou, né, então, se você comprou, você pode indicar também, né, até porque a gente só indica o que a gente compra, né, gente, eu não indico nada que eu não compro, então, foi isso, aí, o sistema transformador também é uma baita de uma ferramenta, que já é uma ferramenta dentro do metaverso, e, ó, só para você ver que é dentro do metaverso, tem NFT e GICO, são coisas totalmente da tecnologia, gente, NFT e GICO, moeda e token não fungível, então, é dentro do metaverso, é, tem, assim, bonificações extraordinárias, aqui, você tem também a Mi Board, o TT Mi, né, a Mi, que é já, o metaverso, junto com a inteligência artificial, que é também extraordinário, programa de bonificação fantástico, e aqui, o programa liderança de renda residual, lembra que eu falei para vocês, do quadrante do lado direito, nós estamos falando de uma oportunidade para você ser investidor, que nós acabamos de falar do ecossistema financeiro, que você pode investir, através do programa de pontos, onde você começa a trabalhar em equipe, em um sistema diferente de trabalho, você pode construir, através do programa de liderança, desses programas de ponto, a sua renda residual, fazendo parte do quadrante do lado direito, naquela parte do dele, como dono de negócio, então, aqui, eu faço, isso aqui é, é algo para chamar a atenção de vocês, que eu já fiz falando do que eu falei, então, aqui, gente, para a projeção de ganhos residual, o que eu vou falar para vocês, é mais importante do que os números aqui, eu conheci uma pessoa, há muito tempo atrás, numa outra situação de empreendimento, que ele fazia, e eu também, o nome dele é Arnaldo Silva, e uma pessoa, assim, muito carismática, um empresário de muito respeito, uma pessoa fantástica, e ele veio a fazer esse negócio, e depois ele veio a falecer, e o que eu quero dizer para vocês, a respeito dele, não é uma, uma coisa, assim, triste, é claro que, antes que ele sentei de saudade, mas, ele deixou, uma renda residual, para a família, porque, em vida, ele começou a construção, aqui ó, líder um, e como ele começou, com um trabalho em equipe, a equipe dele, continuou, independente de ele ter partido, porque é um negócio, e a equipe que ele, começou a construir, continuou o trabalho, e gente, referente, ao trabalho, que o Arnaldo Silva, fez, a família recebe, os bônus, até hoje, porque, isso é uma renda, residual, então, cada vez, que, a equipe, que ele deixou de trabalho, né, de pessoas, que continuam trabalhando, né, cada uma tem o seu próprio negócio, cada vez, que, tem um movimento lá, de 1.800 euros, por exemplo, a família dele, recebe, 133 euros, agora, eu pergunto, para você, você já pensou, no velhinho? O que é isso, já pensou no velhinho? Gente, o velhinho, que vai ser eu, daqui a pouco, né, que vai ser vocês, daqui a pouco, você já pensou, nesse velhinho, né, lembra do perna longo, o que é velhinho, já pensou nesse velhinho? Pensa nele, nela, com carinho, porque, o tempo está passando, vai continuar passando, e você já programou, a sua aposentadoria? Porque, quando eu falei, de independência financeira, lá no início, eu quis chegar nesse ponto, né, que nós estamos falando agora, para chamar a atenção do porquê mudar de quadrante, porque a maioria das pessoas, que eu conheço, pelo menos, acredito que vocês também, chega na aposentadoria, a grande maioria, dependem do INSS, que a gente não precisa nem falar muito a respeito, que todo mundo acompanha os noticiários, e sabe, a gente até brinca, falando que é isso, nunca será o suficiente, né, o INSS, depende de família, a maioria continua trabalhando, e é triste, a realidade de quem não planeja antes, então, nós chamamos a atenção para esses quadrantes, para a oportunidade que nós temos a oferecer, porque nós temos a oportunidade para que você tenha uma realidade diferente no final da sua vida, no final da linha da sua vida, da nossa vida, através de um trabalho, que você pode fazer, começar nas suas horas vagas, começar a acumular patrimônio, começar a investir, fazer o dinheiro trabalhar para você, e você até conseguir ter independência financeira, que é quando você tem um montante de dinheiro, que independente de você trabalhar, ou não trabalhar, você continua recebendo esse dinheiro, e isso é possível construir, como o exemplo que eu citei aqui, do Arnaldo, a família dele continua recebendo, e nós, líderes, nós temos vários líderes aqui na sala, que participam desse programa de carreira aqui, que estamos nessa construção, tanto dos ativos digitais, dos títulos, ECMs, enfim, que nós investimos, quanto também construindo a nossa carreira, para sermos independentes financeiramente, e aqui tem a liderança 1, líder 2, hoje eu sou líder 2, e meu esposo líder 6, quase para o 7, tem a Liz líder 3, tem a Jane líder 5, ali, o José Costa 3, enfim, tem vários, vários líderes aqui na sala, que estão nessa pegada aí, gente, e agora, nós já falamos sobre o programa de liderança, e como você vai sacar os seus bônus, você pode indicar uma transferência bancária, você ainda pode fazer isso, indicar para a sua conta bancária, você pode também trocar por ouro físico, dentro da plataforma, você pode trocar por qualquer desses ativos da plataforma, e tem também como você trocar por USDT, a criptomoeda, e reconhecimento, gente, uma das necessidades do ser humano é ser reconhecido, e nós temos também dentro do nosso sistema de capacitação, treinamento BLC, a nossa comunidade, essa necessidade também atendida, para que todos sejam reconhecidos pelo seu trabalho, então você cumpriu a primeira meta lá, trouxe os seus três sócios, que está começando o trabalho junto com você na equipe, você já recebe o pin de executivo, depois de executivo, o ouro, que é quando você ensina alguém da sua equipe a fazer a mesma coisa, e aqui o líder 1, 2, 3, 4, recebe um pin de reconhecimento, a partir do 5 é uma joia com ouro diamante, e vai até o 15. Aqui tem os relógios, não é à toa que o nosso presidente gosta tanto de presentear com relógio, que é um baita de um símbolo, que ele fala a importância do tempo, de como a gente usa o nosso tempo, e também da tecnologia envolvida com o relógio. Linguote de ouro, que a gente recebe como líder 2, como líder 5, depois tem como líder 10, caneta de ouro, relógios, prêmios de reconhecimento, relógio, pin de ouro, macbook, anel, aqui também uma pulseira de ouro, meu esposo recebeu um macbook de presente, viagens, como eu falei para vocês, está acontecendo aí mais um game, mais um jogo aí que nós estamos participando, todo mundo aí correndo, para em maio, final de maio, viajarmos novamente, vamos ver qual próxima viagem, onde vai ser a próxima viagem, a gente foi para a Turquia duas vezes, não é Liz? E quais habilidades você vai aprender? aqui você vai aprender inúmeras habilidades, como liderança, educação financeira, que nós já falamos um pouquinho hoje, inteligência emocional, que é uma das coisas fundamentais também, principalmente nesse momento dos negócios, gestão de tempo, um pouquinho aí de marketing digital, para você estar lidando com a tecnologia, aqui você pode ler esse QR Code, que você vai nos seguir nas redes sociais, vai ter acesso ao nosso canal no YouTube, onde tem ali importantíssimas informações, valiosíssimas, tem também o nosso sistema educativo, o BLC University, que é a nossa universidade, você vai começar do zero, e vai ter acesso a aprender tudo, e enquanto isso, você tem junto com você, a pessoa que te convidou, que vai te dar todo o suporte, todo o direcionamento, e vai te ajudar a você ter, o seu primeiro crescimento, seus primeiros bônus, vai estar ali junto com você, te ensinando, para você fazer o mesmo, e duplicar, que isso é a mágica desse negócio, é você ter a paciência, de ensinar, e ter humildade, para aprender, aqui nós temos a nossa fundação, a Fundação Renascer, que me deixou muito feliz, quando foi lançada, aqui no Brasil, na nossa convenção, em novembro do ano passado, onde é um projeto lindo, 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 onde juntos, a gente está edificando um novo começo, a gente se compromete a construir, a melhorar condições de vida, de pessoas, de situação, de vulnerabilidade, por escassez, de recursos, e também, a estar ajudando elas, a mudar de quadrante, a ter uma nova oportunidade, no futuro, e porque de guiós, nós temos aí, quase 14 anos, de experiência, no mercado, então, a gente não está, não está assim, brincando, né, já é fato, que a nossa empresa, está cada vez mais sólida, se posicionando, muito bem no mercado, né, nós temos ECNs, que tem o código do ICIM, né, que é um código internacional, que autentica, e a, 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 a validação aí, das ECNs, né, que aqui no Brasil, só tem a B3 que tem, tem aí também, sistema rentável para o cliente, para a empresa, enfim, é um sistema completo, e eu digo mais para vocês, aqui tem um script, que a gente tem que dizer, né, do porquê de guiós. Mas na realidade, a minha forma de pensar, do porquê de guiós, o porquê de guiós, na verdade, está dentro de você, o porquê de guiós, porque nós, que estamos aqui como sócios, como clientes, nós já temos a oportunidade de guiós, nós estamos trabalhando dentro dela, temos a visão a respeito dela, agora você que está nos assistindo agora, pela primeira vez aqui ao vivo, ou até mesmo no YouTube, o porquê você faria um negócio para você ter a sua liberdade financeira? Seria porque você tem alguma coisa que está te incomodando, que você está insatisfeito, tipo o seu trabalho, que você está insatisfeito, ou insatisfeita? Seria porque você quer ter mais tempo com os seus filhos? Seria porque você quer ter uma velhice tranquila, sem depender de neto, de filho, incomodar ninguém? Seria porque você quer realizar o sonho de fazer uma viagem? Seria porque você quer comprar um carro novo? Enfim, a resposta do porquê vai ser de guiós para você, está dentro de você essa resposta, e aqui no nosso slide tem o porquê ela existe, está crescendo e está avançando cada vez mais, porque é uma empresa que está dentro de toda a legalidade, tem todo um protocolo, um ecossistema robusto, e que está cada vez mais se destacando no mercado. E agora eu desejo boas-vindas para você que já está aí decidido, decidida, já pensando nas suas estratégias, nas pessoas que você vai convidar, anota o nome delas todas e conversa com a pessoa que te convidou, não vai convidando não, porque tem a estratégia correta de você convidar, que convidar é diferente de você apresentar, então primeiro você convida e depois a pessoa que te convidou vai te acompanhar junto nessa apresentação para que a pessoa veja a mesma coisa que você viu, entenda também da forma que você entendeu, certo? Agora vou interromper aqui. Prontinho, interrompida a tela. E vou fazendo aqui, agora o chat está liberado, e vou fazendo as minhas considerações finais, e vou interromper a nossa gravação. As naciones foram testigos do renascimento de uma comunidade que hoje enciende uma luz por as liberdades da humanidade, liberdade que foi sembrada por líderes forjados em princípios e valores que foram indo de excelência a grandeza, inspirando os novos profissionais do presente. Hoje, unidos estão dispostos a transcendência e deixar um legado que genere um impacto socioeconômico nas naciones. a comunidade entende que unida com lazos de amor e fé é a única e verdadeira forma de construir grandes transformações. Business Leadership Community Preparate para viver a convenção que transformará a tua história. Hoje é o início de um novo ciclo, uma etapa de união de voluntades. Bem-vindos a United Edificando um novo começo por um mundo melhor. Convenção Internacional PLC Bogotá, Colômbia 2024 2024 Unidos Somos Uno Te Esperamos Divinos Aviões Ok ! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri